Música Em uma vasilha vamos acrescentar 3 ovos Vamos acrescentar uma xícara de açúcar E uma xícara de óleo E vamos misturar bem esses 3 ingredientes Bom pessoal, e vai ficar dessa forma Eu estou batendo na mão mesmo Porque gente, esse bolo é muito simples Muito fácil de estar fazendo Mas se preferir pode estar fazendo na batedeira também Mas na mão é bem facinho Agora eu vou estar adicionando uma xícara de leite E duas xícaras de farinha de trigo Agora vamos misturar bem Depois de mexer bem, a nossa massa vai ficar dessa forma Gente, vamos adicionar uma colher cheia de fermento E vamos misturar delicadamente Aqui eu já tenho uma forma untada com margarina e farinha de trigo Eu vou estar usando essa de buraco no meio Mas pode ser qualquer forma, tá gente? Da sua preferência Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Depois eu volto para passar os minutinhos que ficaram para vocês, tá? E o nosso bolo já ficou pronto Ficou por meia hora no forno Agora eu vou estar desenformando ele para vocês Olha isso gente, como sai facinho Deixa eu virar ele aqui Olha isso gente Olha que lindo que ficou o nosso bolo Gente, agora eu vou estar cortando um pedacinho para vocês verem melhor Olha isso gente Olha que bolo fofinho gente Olha isso E esse foi o resultado final Espero que vocês tenham gostado